Fala galera, beleza? Aqui é o BV Games, mais um vídeo pra vocês. E hoje também estou com... E hoje aqui estou com... Aê, o Bialzinho Game. E o objetivo do nosso vídeo hoje é mostrar o nosso cantinho game, nosso setup, né Bial? Onde a gente vai poder jogar vários jogos, né? Da Steam, GTA, que mais? Minecraft, Mortal Kombat, Aerotruck e bastante jogos que o papai vai comprar, né? Ainda, né? Beleza, então vamos lá. Primeiramente, galera, vou mostrar aqui pra vocês a nossa cadeira, que vocês já viram a nossa cadeira game, né? Já conhecem no canal. E também a gente vai mostrar agora o nosso novo setup. Eu já organizei aqui, está mais ou menos organizado, mas vou mostrar pra vocês aqui. Primeiramente, quero mostrar o nosso teclado mecânico da Dragon, né? Ele muda as cores aqui no tecladinho. Então, primeiro eles vão começar aqui com essa mesa, tá? O objetivo é pra você que quer montar um cantinho game, não sabe? A gente está no nosso quarto aqui. Não posso mostrar minha esposa que ela está dormindo ali, mas nós estamos aqui no quarto. Né, Bial? Ele dorme com a gente. Desde pequenininho ele dorme com nós. E aqui, ó, o que aconteceu? Eu tinha uma cadeira, uma mesa game, só que como foi aumentando os monitor, tal, 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 eu tive que desfazer. Aí troquei essa daqui com a minha mãe. Era da casa dela, eu peguei pra mim, né? Porque eu estou com dois monitor agora. Até esse dia eu estava com um só, galera. Só que esse meu monitor, quem tinha dado o pau, aí do nada ele voltou. Esse aqui eu consegui numa vizinha minha, né? Que ia pro lixo, estava lá. Aí eu peguei do nada, consegui fazer funcionar ele. Mexi nele hoje, fiz umas soldas ali na fonte, aí deu tudo certo e começou a funcionar. E esse aqui lá que a gente tinha já há algum tempo. E eu tenho mais um ano em cima do guarda-roupa, que é aquele Bank, R$1.44,00, de 29 polegadas, que deu pau também, precisa de uma nova tela. Então vamos lá, essa mesa usada, né? Que eu peguei lá da casa da minha mãe, pra fazer a mesinha. Pretendo colocar uns LEDs ali, uns LEDs bem bonitos, azul. E esconder esse fio aqui da internet também, pretendo esconder. E vamos lá, aqui tem os dois monitores da Samsung, Full HD, 1080p, né? Onde eu jogo, vou jogar aqui os jogos de game mesmo. Vou continuar com Free Fire algumas vezes, fazer lives de Free Fire também pra galera que acompanha o nosso canal. O meu objetivo vai trazer gameplay de outros jogos que eu pretendo jogar. Tá? Não vou jogar todos os dias, geralmente vai ser só os finais de semana, por causa da minha faculdade. Eu tô terminando agora. Esse monitor aqui é pra gente ler o bate-papo, né? A gente vai tentar jogar aqui nos dois. Por isso que a tela já tá dividida aqui. E aqui é onde a gente vai ler o bate-papo aqui nesse monitor, né? Aí aqui tem o nosso microfone. Ele é um microfone condensador, mas ele vai direto no PC ali. Se tivesse uma plaquinha externa, uma placa não, aquelas mesinhas de som, né? Ia ser bem melhor. Mas ele ajuda bastante. Tem aqui uma luzinha, eu coloquei uma máscara nela aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas tem uma máscara nela aqui, ó. Pra não pegar corona. Na verdade não é pra pegar corona, porque senão fica uma luz muito forte na nossa cara. Aqui tem meu gabinete de game, né? Esse PC aqui é um AMD 8350. Uma placa de vídeo AMD R9 390. Tem 16GB de memória RAM. E um 2HD, um de 3TB e um de 1TB. Não tem o SSD, mas pretendo colocar o SSD também. Tem uma clave ali de 1080p. Onde a gente faz as nossas lives, que a gente grava. Não sei se vocês conseguem ver a câmera. E o novo teclado que a gente adquiriu faz pouco tempo aqui da Longitech. Longitech, né? Não sei se vocês conseguem ver aí também. O mouse muito bacana, muito legal. Eu queria preto, mas não tinha. E esse volante, né, galera? O volantinho que a gente conseguiu esses dias. O custo-benefício é muito bom, muito baratinho. Ele é muito legal. Preciso fixar ele. Eu vou fazer dois furos aqui nessa mesa. Um furo aqui. Dois furos aqui, dois furos aqui. E vou estar pretendo com enforca-gato. Né? Vou colocar dois enforca-gato nele aqui pra fixar bem ele. Pra quando eu... Tá virando, ó. Ele tem as ventosas aqui, mas as ventosas não colam bem na madeira. Então, às vezes, ó. Quando eu tô virando, o que acontece? Ele acaba virando também. Então, pra não acontecer isso, eu vou estar fixando eles. Entendeu? É... Acho que é só isso, galera. Tem um pedalzinho ali, né? Não sei se vocês conseguem ver o pedalzinho. O pedal. E o vídeo é esse aí, galera. A intenção só foi mostrar pra vocês. Hoje eu passei o dia inteiro aqui mexendo nesse PC, nesse monitor, fazendo funcionar. E acabou funcionando. Gastei minha folga inteira hoje. Eu ia fazer live, mas não deu, porque eu tava mexendo aí no monitor. E por fim, deu certo. Eu soldei lá umas pecinhas. É... O Jack, né? Que tinha soltado. Não tava funcionando da fonte. Peguei uma fonte universal e deu certo. Tá funcionando ali. Entendeu? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que fica aqui o jogo nesses três monitores. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Eu vou abrir aqui o... Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou abrir o Erotruc. Olha lá, dei dois cliques. Tem uma configuração na placa de vídeo que você altera pra ela ficar somente nesses dois monitor, né? Ali é onde eu vou fazer a live e vou... Esse monitor é onde eu vou fazer a transmissão, né? Onde eu vou colocar a transmissão ao vivo. E aqui é onde eu vou jogar. Ah, e esse fone também, né? Um fone da Saad 7.1. Virtual, não é real. Aí fica assim, galera. Muito massa, ó. Aí a gente vai jogar. Eu só não gostei dessa divisão. Se fosse três monitores, ia ser mais legal. Porque ia ficar um aqui, um aqui, né? E esse aqui pra jogar. Mas como eu não tenho, só tenho... Quer dizer, eu tenho três. Só que eu não quero jogar no três. Porque senão eu vou ter que arrumar outro monitor pra mim ler o bate-papo. Então a intenção é jogar nesses dois. E ler o bate-papo ali naquele. Entendeu? Aí vai ficar... Aí vai ficar muito massa, galera. Então provavelmente domingo que vem ou... Ou... Na verdade é a partir de sábado, né? Vixe, o pezão da minha mulher suja ali. A partir de sábado a gente traz alguns conteúdos aí de Eurotruque. GTA também. O que mais? Traz vários jogos que eu tenho na Steam. Alguns que eu quero comprar o... Bastante jogo eu quero comprar, galera. Comprar alguns jogos aí. Tentar comprar uns jogos por mês. E pretendo fazer... Trazer bastante sorteio pro canal de game. De gift card aí pra galera que acompanha a gente. Vou tentar fazer um sorteio toda semana aí de gift card aí pra galera também. Galera, já vai deixando o like, vai compartilhando. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E tamo junto e misturado, beleza? É, no momento o... O vídeo foi esse, né galera? O vídeo hoje foi esse, só pra... Eu vou jogar um pouquinho aqui. Antes de dormir, fazer uma carga ali. Eu vou lá em Taiaim buscar uma carga. E vou levar... Acho que Botucatu, se eu não me engano. Mas eu não vou gravar não, galera. Vai ficar pro próximo vídeo. A gente vai subir a serra. Hoje eu fui pra Osasco duas vezes. Fui fazer uma entrega em Praia Grande. Voltei. Capotei o caminhão. No... No... Primeiro túnel lá. Desse na Anchieta. Não percebi que dava 120 por hora. E... Um ônibus me fechou. Pisei com tudo no freio. Capotei. E foi desastre total. Galera, deixa o like e compartilhe. Olha lá o volantezinho, ó. Beleza, tropinha? Só que eu não dirijo aqui, né? Eu coloco a câmera aqui, ó. Mais ou menos. Aí, ó. Mais ou menos aqui. Nesse Nike aqui, ó. Beleza? Vou nessa tropa. Muito obrigado. Deixa aquele like pra fortalecer. Tamo junto e misturado. Valeu. Fui.